E aí galera, quer saber qual o monitor da loja é o mais barato? Acompanhe esse vídeo até o final, que na loja 011 você encontra monitores de diversos preços. E esse monitor aqui galera, que eu vou mostrar nesse vídeo, é um monitor de 19,5 da marca LG. Então galera, acompanhe esse vídeo até o final, tá bom? E eu vou mostrar pra você um pouquinho desse monitor. Esse monitor aqui galera, o tamanho dele é de 19,5. É um monitor muito legal aí, o pessoal gosta que não tem muito espaço, que quer deixar ele numa área pequena. É um monitor ideal. E esse monitor ele é completo galera, além dele ser pequeno, esse monitor ele já tem entrada HDMI, tem entrada VGA. Ele também tem P2, caso você queira usar um fone de ouvido ou um headset, ele já tem essa conexão direto aí pra você. E se você não quiser usar nessa base, tá bom? Esse monitor ele tem a furação VESA. Pra você colocar no suporte fixo de mesa aí, no suporte articulado, ele já tem essa furação. E pra você aí que quer pesquisar sobre esse modelo, é o 20MK400. E agora galera, eu vou abrir esse monitor pra você ver tudo que vem dentro da caixa desse monitor, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá galera, eu vou abrir esse monitor aqui pra vocês verem o que vem nele. E sempre lembrando aí galera, o monitor da Zero 11, são todos monitores novos. Tem garantia de um ano, direto com o fabricante, com qualquer autorizada Brasil. E tem garantia na loja de 7 dias com todo efeito de faca. Então se der algum problema, a gente troca na hora pra você, ou devolvemos o seu dinheiro. Tá bom? Aqui a gente faz qualquer negócio, aqui é uma loja muito boa e confiável, tá? Abrindo pra vocês aqui galera. E ele vem bem protegido galera, ele vem com esse isopor na parte da tela do monitor. E o monitor ele vem com esse plastiquinho aqui pra proteger de poeira, pra proteger ele de risco, pra seu monitor chegar intacto aí pra você. Agora eu vou mostrar pra você aqui, que vem no fundo da caixa, que já é a base e o pescoço, beleza galera? E aqui também, esse monitor ele já acompanha a fonte, cabo HDMI e aqui galera, ele já vem com os parafusos, tá? Tem tudo dentro desse saquinho, agora eu vou montar ele junto com você aí, beleza? Então é isso galera, aqui então ó, vou pegar aqui o que a gente chama de pescoço, né? Vou juntar com o pezinho, que é a base. E com a ajuda dessa chavinha aqui galera, eu vou apertar esse parafuso. Então aí eu tô apertando bem, tá galera? Pra não ter isso aí do monitor cair ou de quebrar por causa dessa base aqui. E vamos lá galera, aqui eu vou encaixar essa base no monitor. E aqui eu vou usar apenas dois parafusos, tá? Vou colocar um aqui e o outro aqui ó. E com a ajuda de uma chave estrela aí, a gente vai apertar o monitor finalizado. Esse monitor aqui é bem legal galera, esse monitor aqui que eu não mostrei para vocês, caso vocês usem ele também tem inclinação, tá galera? Ele tem essa movimentação, beleza? E agora eu vou ligar ele para vocês, para vocês verem um pouquinho da imagem. Olha a imagem desse monitor galera. Além dele ser um monitor aí em HD, a imagem desse monitor é muito boa galera. O pessoal usa muito, para você que não tem muito espaço, quer levar uma coisa pequena, básica, é um monitor ótimo para você galera. E galera, esse monitor aqui é surado de quanto vende aqui na loja. É um dos monitores mais vendidos, campeão de venda carro-chefe. Então para você que gostou desse vídeo galera, comente. Comente aí outros monitores que você quer que a gente faça vídeo aí nos comentários. Curte esse vídeo, assina o sininho para os próximos vídeos e vem garantir ele aqui com a 011.